Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alan Amorim e esse aqui é mais um Papo de Bomba. E hoje falaremos um pouco sobre o equipamento EPRA, ou seja, Equipamento de Proteção Respiratória Autônomo, mais especificamente da marca Scott. Lembrando que esse vídeo aqui não tem nenhum interesse comercial, esse vídeo aqui é apenas para passar o conhecimento básico para que esse aparelho seja posto em funcionamento, correto? Então siga aqui nossa lista de três vídeos falando sobre o cilindro, falando sobre a costela, o suporte dorsal e sobre a peça facial desse equipamento. Sejam muito bem-vindos, aproveitem esse conteúdo e adquirem esse conhecimento. Fala pessoal, nesse vídeo vamos falar aqui sobre o suporte dorsal desse equipamento, ou sela, ou então costela, como é chamado aí em algumas regiões do país, tá? De antemão, nesse equipamento já traz aqui um pouco mais de conforto para o bombeiro militar. Na parte das alças e na parte da cintura, ela é bem acolchoada, deixando o equipamento um pouco mais confortável para o trabalho do bombeiro militar. Além de que, essas partes onde é feita de tecido, elas podem ser removidas para limpeza em caso de alta contaminação. E falando aqui em sinalização, né, em visibilidade do bombeiro militar, toda essa parte aqui, vermelha e cinza, ela é fotoluminescente, ou seja, ela brilha no escuro. Além da parte aqui das alças e da cintura, toda essa parte dos tirantes também, que são vermelha e cinza, também são fotoluminescente. Além de que, o tirante da cintura, nesse equipamento, ele é de engate rápido. Lembrando aqui, como se fosse um cinto de aviador, cinto de avião, né? Para você engatar, é simples, só você encaixar assim, e para você desencatar, é só apertar esse botão no meio e puxar que já vai estar sul, correto? Lembrando que, nesse tipo de tirante aqui, da cintura, você não puxa mais para os lados, para poder atoxar na sua cintura, correto? Você puxa o equipamento para frente, né? Você puxa esse tirante para frente, para poder apertar, deixar o equipamento mais justo na sua cintura, tá certo? Ainda falando aqui na parte da frente do equipamento, nessa parte aqui que eu estou mostrando para vocês, temos aqui o manômetro desse equipamento, tá? Diferentemente de outras marcas que podemos ver por aí, esse manômetro aqui, ele permanece analógico, assim como os antigos. Porém, essa parte aqui, esse papel que coloca-se aqui dentro, né? Com o número indicando a pressão do cilindro, ele também é fotoluminescente, também brilha no escuro. Então, o bombeiro tem que se guiar aqui pelo ponteiro para saber a quantidade de ar que tem nesse cilindro e também, se caso falhar aqui as luzes desse equipamento, né? Lembrando que é um equipamento que tem uma parte eletrônica nele, você vai conseguir enxergar no escuro aqui o índice, a quantidade de ar que tem no cilindro por essa parte do equipamento ser fotoluminescente, tá certo? Ainda falando um pouco aqui mais sobre o manômetro, ele conta com três botões, correto? Temos aqui esse botão vermelho, esse botão vermelho aqui é responsável pelo acionamento do homem morto, tá? É um recurso que, se o bombeiro houver necessidade de ajuda ou de apoio, o bombeiro está caído, não se move, esse aparelho aqui, ele aciona um alarme bem alto, capaz de ser identificado pelo seu companheiro e ligar, né? Poder correlacionar e dar ali o destino para poder encontrar esse bombeiro militar. Então, esse aqui, esse botão vermelho, ele aciona direto esse recurso do homem morto que será mostrado no vídeo que eu vou falar sobre os cilindros que eu vou equipar esse material aqui e botar para funcionar, correto? Esse botão amarelo aqui é após acionado esse homem morto, após você acionar esse homem morto, você dando dois cliques aqui nesse botão amarelo, você desativa esse homem morto, correto? Ou então, quando você for desligar o equipamento, após despressurizá-lo, você dá dois cliques aqui no manômetro, então você desliga toda a parte eletrônica desse equipamento. E tem também aqui esse botão cinza. Esse botão cinza é para a opção de escape rápido. Lembrando que esse aparelho tem uma conexão Bluetooth, tem uma conexão wireless aqui, que pode ser conectado a um celular ou a um computador, então eles se comunicam. Então, caso o bombeiro tenha que sair de um local de incêndio, no local sinistro, ele aperta aqui durante dois segundos, então vai para a plataforma dizendo que o bombeiro está acendendo no local. Assim como a própria plataforma tem a opção de colocar lá dentro do software, avisando esse bombeiro para sair do local de incêndio, correto? Além disso, aqui ainda na parte da frente, temos aqui a válvula de demanda deste aparelho. Diferentemente das anteriores, ela não é de encaixe por pressão, não é você forçando que você vai conseguir engatar na máscara ou então aqui nesse suporte dela na cintura. Você tem que encaixar da forma correta e girar. Um bizu aí que eu já passo, que eu vou mostrar de novo no vídeo sobre o cilindro, é você sempre encaixar com a válvula voltada para cima, encaixa no suporte e gira que vai ficar conectado. Correto? Nessa válvula de demanda a gente tem alguns recursos. Uma delas é para saber também a quantidade de ar que a gente tem no cilindro. Assim que eu botar para funcionar esse equipamento, vão começar a acender algumas luzes aqui. E essas luzes indicam algumas coisas nesse equipamento. A primeira luz é uma luz vermelha, só que com formato redondo. Ela nos indica, se ela estiver acesa, que a bateria deste equipamento está fraca. Então precisa ser trocada. Correto? As outras luzes, elas começam na seguinte ordem. As duas primeiras aqui, isso do observador, da direita para a esquerda, e partindo aqui dessa luz vermelha também. As duas primeiras luzes são verdes. O que ela significa? Se a primeira luz estiver verde, significa que o equipamento está completamente cheio, que o cilindro está completamente cheio. Se a segunda luz estiver acesa, significa que temos 3 quartos do ar do cilindro. Se a luz amarela ou laranja ali, um leve alaranjado, acender, que é a terceira luz, permanece ali metade do cilindro cheio. E se acender a luz vermelha, a última, significa que temos apenas 1 quarto do ar ali no cilindro. Já é hora do bombeiro se retirar do local sinistrado, e essa peça facial começará a vibrar aqui na máscara do indivíduo que estiver portando. Além disso, nós não temos aqui mais aquele botão de purga, que é atrás na válvula de demanda, correto? O botão de purga agora é uma válvula, essa válvula vermelha, onde você vai poder fazer a purga para poder liberar o ar do sistema quando estiver fechado, ou então liberar o ar continuamente, sem ser por demanda, caso seja necessidade aí, correto? Além disso, temos a trava. Caso você queira retirar a máscara com esse equipamento conectado, para não sair ar assim constantemente, você vem, aperta aqui a trava, que não vai ter mais por demanda. Então você vai conseguir travar o ar do sistema aqui dentro, até a mangueira, até a válvula, correto? Então temos aqui a trava, a válvula de purga, e a sinalização do equipamento, da quantidade de ar que tem no cilindro. E para encaixar, sempre com a válvula à vontade para cima, encaixa na peça facial ou no suporte da cintura, e gira para poder conectá-la, correto? É sempre procurar, quando conectar no suporte, manter a mangueira, sem estar forçando muito ela, correto? Sem dobrar muito a mangueira. Tomar esse cuidado quando for conectá-la na parte aqui do suporte da linha da cintura. Na parte de trás desse equipamento, temos aqui a parte de engate rápido, correto? Temos aqui, quando você for conectar o cilindro, é só você forçar a conexão que entra aqui, nessa parte, que já vai conectá-lo já a essa peça aqui, a esse suporte dorsal. E caso você queira retirar do cilindro, é só você afastar essas duas hastes, sentido externo do equipamento, que o próprio equipamento já vai aqui expulsar o cilindro dessa parte aqui, correto? Além disso, ainda temos o tirante aqui em cima de ajuste. O cilindro vai encaixar aqui, conectado ao redutor de pressão, então é só você fechar que vai ajustá-lo, correto? Eu falei aqui para vocês da parte eletrônica desse equipamento, e como toda a parte eletrônica, ela tem que ter uma bateria, tem que ter uma fonte de energia, correto? A fonte de energia desse equipamento é colocada aqui nessa parte, do lado direito do usuário, correto? Com uma chave de fenda mediana, você consegue retirar essa tampa, e nesse local aqui, você tem que colocar seis pilhas, seis pilhas medianas, do tipo alcalino. No manual, vem dizendo que uma das pilhas devem ser da marca Energizer, ou da marca Duracell. Dá algumas outras opções de marca de pilha, porém não são muito conhecidas aqui no Brasil, correto? Então marca Energizer, ou marca Duracell, são as pilhas que o manual indica a ser usado aqui. Lembrar sobre a colocação correta desse equipamento, correto? Então os polos aqui são invertidos, são seis pilhas com os polos invertidos. Temos um gabarito aqui ao entorno, que vai dizer qual o polo estará voltado para fora, se é o polo positivo ou se é o polo negativo, correto? Além disso, nesse local aqui, ao lado aqui da conexão das pilhas, temos aqui o carona, que é uma bolsa, que é carregada aqui do lado direito do usuário, que vem com o seguinte artifício, aqui para o bombeiro militar. ele vem com essa conexão, com uma conexão macho e fêmea, e vem com essa tampa aqui, essa tampa é para evitar que a poeira acumule nesse objeto e dificulte a conexão ou atrapalhe o resgate do bombeiro. Essa opção aqui, esse artifício, é para conectar com o seu companheiro que está com o cilindro vazio. Quando você conectar, claro, a parte fêmea com a parte macho, ou a parte macho com a parte fêmea do companheiro, ali, os cilindros vão equilibrar as pressões. Ou seja, se o cilindro está completamente cheio e o outro completamente vazio, os dois ficarão pela metade. Os bombeiros permanecerão conectados aqui, por esse artifício que a gente chama de carona, dando uma certa mobilidade até. Os bombeiros vão ter bastante espaço aí, bastante corda, podemos dizer assim, já que uma vez tem essa daqui e ainda tem no outro bombeiro militar. Então, é duas vezes este tamanho. Correto? Esse daqui vem com o revestimento que protege a mangueira de pressão que passa aqui dentro. E esse é um artifício bastante válido a ser falado aqui e praticado no seu quartel quando você estiver com o seu bombeiro militar, porque é algo ao auxílio, o resgate do próprio bombeiro militar que você vai exercer. Correto? Além disso, pensando no resgate do bombeiro militar, esse suporte dorsal, ele vem com uma alça de resgate aqui na parte superior dele, tá? A princípio, essa parte aqui, ela vem abotoada, tá? Essa alça, ela não serve para você içar ou muito menos fazer um rapel, botar carga nela de forma vertical. Ela é apenas para arraste. Então, caso o bombeiro militar desmaie no local de socorro e tem que ser socorrido pelos seus companheiros, ele pode pegar por essa alça que ela vai se desfazer assim que ele puxar o botão. Então, já vem uma alça aqui e você vai conseguir arrastar o bombeiro militar por essa alça. Tá ok? Esse aqui foi o vídeo falando sobre o suporte dorsal. Caso tenha alguma dúvida, caso tenha ficado alguma dúvida sua referente ao suporte dorsal, comenta aqui que a gente vai tirar. Tá ok? Passe agora para o próximo vídeo, o vídeo em dois cilindros, com o equipamento completamente em funcionamento ou da parte aqui da máscara da peça facial e tenha um conhecimento completo sobre esse equipamento. Correto? Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se inscreva no canal e deixe aqui o seu like. Tá certo? Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.